Trabalha, serve e ama. A caridade e a fé determinarão o clima para que superes a hora dolorosa e permaneça em feliz comunhão com as almas queridas. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Deu para ouvir? Deu, deu sim. Deu sim. Então vamos agora nos preparar para a prece inicial, elevando os nossos pensamentos a Deus. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula e também a nossa gratidão ao amigo Pai Jacó. Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, amado Mestre. Francisco de Paula, nosso companheiro de todas as horas, guias e mentores da nossa casa. A todos vós, imploramos amparo e proteção para o trabalho de caridade da noite de hoje. abençoa a Deus, abençoa a nossa irmã que fará o estudo e que nós possamos nos melhorar um pouquinho mais a partir do trabalhinho de caridade de hoje. graças a Deus, graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. pedimos agora a nossa irmã Denise que faça por nós a leitura do evangelho. capítulo 15 Fora da caridade não há salvação Eu vim aqui para o item 3, porque o item 1 é muito grande, então eu vim para a interpretação direta. Toda moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são grandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos, fazer os outros o que quererieis vos fizessem, amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiser lhes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação, julgai-vos a vós mesmos antes de julgar-lhes os outros. Praticai o bem sem ostentos, humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o de que dá, ele próprio, o exemplo, orgulho e egoísmo. Eis o que não se cansa de combater, e não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente, em termos explícitos, como condição absoluta da felicidade eterna. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, minha irmã. Vamos agora passar para o estudo que a nossa irmã Silvia preparou para nós, para elas melhores vibrações. Muita luz, muita paz. Obrigada, querida. Boa noite a todos. Agora, até mais ou menos que horas que eu tenho? Até 20 e 40, né? Ok. 40, estou orando 45. Tá bom. Vamos lá, então. Bom, eu trouxe uma apresentação de PowerPoint que eu vou aqui dividir com vocês, né? Para ilustrar o nosso estudo de hoje. Eu quero ver se vai aparecer aqui direitinho. Espero que apareça, né? Ok. Está aparecendo bem? Está dando para ver? Ok, então. Então, vamos lá. Bom, o nosso estudo de hoje, ele versa justamente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O capítulo 18, que é muitos os chamados e poucos os escolhidos. E a nossa temática especificamente de hoje é justamente essa. Muito se pedirá àquele que muito recebeu, né? Muito se pedirá àquele que muito recebeu. E nós vamos iniciar por uma citação que está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Quando Jesus diz o seguinte. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudimente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado. E maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Essa citação de Jesus não é muito difícil de ser entendida quando ele coloca justamente que o servo, que sabe exatamente aquilo que ele tem que fazer, que o amo lhe deu todas as instruções para fazer determinada coisa. E ele não faz, obviamente, que ele é muito mais merecedor de uma reprimenda do que aquele que não sabia o que o amo e queria que ele fizesse e, por isso, não fez ou fez de maneira errada. Então, ele coloca aquele que sabe, o servo que souber da vontade de ser o amo. E que, quando o amo o solicitar, ele não vai estar pronto, ele não fizer o que ele quer, esse vai ser digno de receber um castigo mais rude. Agora, aquele que realmente não sabia da vontade e fizer coisas que deveriam ser reprimidas também, ele vai ser menos punido do que o outro, porque, afinal de contas, ele não sabia. E aí, com isso, Jesus resume esse ensinamento dizendo o seguinte, que muito será pedido àquele a quem muito se houver dado. Ou seja, você deu muitas orientações, muitas instruções a determinado servo, então, você tem o direito de pedir a ele determinado comportamento em virtude do que você explicou e apresentou para ele. Então, muito será pedido a quem muito se houver dado e maiores contas também vão ser tomadas a quem mais coisas se haja confiado. Ou seja, se você confiou é porque você achava que aquela pessoa estava preparada para aquilo, porque você, de uma certa forma, a preparou para aquilo e, a partir disso, você lhe delegou outras tarefas. Então, muito se pedirá à quem muito se houver dado e maiores contas serão tomadas à quem mais coisas se haja confiado. Como eu falei, isso está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Existe também uma outra citação que está no Evangelho de João, no capítulo 9 do Evangelho de João, versículos 39 a 41. Quando Jesus fala o seguinte, Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Olha que colocação interessante, né? Esse aí, de repente, é um pouquinho mais complexo para a gente entender o significado das palavras de Jesus. Então, ele vem e diz que ele veio com o objetivo de que aquelas pessoas que não veem vejam. E as que veem se tornem cegas. Olha que interessante. As que não veem vejam, tudo bem. Mas quando ele diz que as que veem vão se tornar cegas, aí a gente fica um pouco assim na dúvida, né? E aí os fariseus, como nós sabemos, eram os doutores da lei, aqueles que conheciam muito mais a lei, os profetas, os ensinamentos religiosos da religião judaica, que eram tidos como os grandes conhecedores de tudo, as pessoas mais cultas da sociedade. Os fariseus, que estavam ali com Jesus, né? Ouvindo essas palavras, viraram para Jesus e perguntaram, também nós, então, somos cegos? E aí Jesus respondeu, se fossem cegos, não terias pecados. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. O que que isso quer dizer, né? Quando ele diz, quando ele questiona, né? O fariseu questiona Jesus. Então, quer dizer que nós também somos cegos? Aí Jesus diz, não. Se vocês fossem cegos, vocês não iam ter pecados. Justamente, se vocês não soubessem das coisas, vocês não teriam culpa. Mas vocês dizem que sabem. Ou seja, vocês dizem que vocês veem. E é por isso que, dizendo que sabem das coisas, dizendo que vocês não são cegos, vocês, é por isso que vocês estão em pecado. É uma colocação bem similar à anterior, né? Porque eles tinham todo o conhecimento da lei dos profetas, da lei de Moisés. Ou seja, eles viam, eles sabiam o que eles deveriam fazer, porém agiam de forma contrária ao conhecimento que eles tinham acumulado. Então, era por isso que eles eram mais culpados diante de Jesus e diante de Deus. E aí, o que Jesus quis dizer com a primeira citação? Eu vim para exercer um juízo. Ou seja, para aqueles que não vejam. Ou seja, aquelas pessoas que não tinham conhecimento verdadeiro da lei, da vontade de Deus, passariam a ter. Porque Jesus iria mostrar a elas qual era a vontade do Pai. Ou seja, elas que eram cegas para as determinações de Deus, passariam a ver porque Jesus iria abrir a elas os olhos. E aqueles, como os fariseus, que viam, ou pelo menos que acreditavam ver, porque eram detentores de toda a cultura da época. Eram as pessoas mais cultas, mais letradas, que tinham o maior conhecimento sobre a religiosidade de Israel. Esses deixariam de ver. Por quê? Porque a luz que Jesus traria a eles, a luz do evangelho, eles não teriam capacidade de compreender. Então, eles que se acreditavam capazes de ver, que não eram cegos, na verdade, eles se tornariam cegos às verdades que Jesus traria. E foi exatamente o que aconteceu, não é? Porque Jesus veio e trouxe a revelação do evangelho da Boa Nova e foram justamente os fariseus que não foram capazes de enxergar o que Jesus estava mostrando para eles e que o levaram ao Calvário. E aí, o que acontece? A gente vai transportar essa ideia para o ensino dos Espíritos, com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo e todo o Pentateuco Espírita. E aí, a gente vai fazer o seguinte, ao ensino dos Espíritos, essas máximas também se aplicam. Porque o que é a revelação espírita? É justamente a terceira revelação de Deus à humanidade. A primeira, como nós sabemos, foi o decálogo de Moisés, recebido do Monte Sinai, mediunicamente, por escrita direta. Depois, nós tivemos a segunda revelação, que foi Jesus. E a terceira revelação, que nos foi trazida pelos Espíritos do Senhor e codificada por Kardec. Então, nós podemos aplicar exatamente essa mesma máxima de Jesus ao ensino que os Espíritos nos trouxeram. Então, ao ensino dos Espíritos, nós podemos aplicar essas máximas. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. O que é, de como nós chamamos o Espiritismo? O cristianismo rede-vivo. Porque nós sabemos que, ao longo dos séculos, a mensagem do Cristo acabou sendo deturpada, soterrada, embaixo de uma série de dogmas, de cultos exteriores, que foram sendo colocados sobre o ensinamento de Jesus, na sua maior pureza, e acabou se perdendo toda aquela mensagem original. E aí vem o Espiritismo, como terceira revelação, mostrando às pessoas exatamente o que o Mestre disse, sem nenhum tipo de dogma, sem nenhum tipo de aparato de qualquer espécie. Mas a mensagem do Cristo, na sua mais plurecência, o Evangelho, a Boa Nova. Então, quem quer que conheça os preceitos do Cristo, que estão revividos pelas palavras dos Espíritos, e não os pratique, é certamente culpado. Quando nós falamos também que o Espírita e o cristão são a mesma coisa. Todo Espírita é cristão. Então, está vivendo os ensinamentos de Jesus. E nós, como Espíritas, conhecedores dos ensinamentos do Cristo, que o Espiritismo vem reviver, conhecedores, mas não praticantes, aí nós estaremos, sim, incorrendo na mesma culpa que os fariseus lá, há dois mil anos atrás, incorriam ao conhecerem as palavras de Deus através de Moisés e tudo mais, e não praticarem. Contudo, além de um Evangelho, que contém justamente a Boa Nova, que contém os ensinamentos de Deus, que contém as palavras de Jesus, está espalhado somente no seio das seitas cristãs, porque existem outros segmentos religiosos não cristãos, onde o Evangelho do Cristo não é difundido. Mesmo nessas seitas cristãs, existem aqueles que leem e não entendem, e muitos que não leem. E aí é muito interessante você imaginar que você tenha pessoas que se dizem cristãs e que não leem o Evangelho, são cristãs, ou seja, seguidoras do Cristo. O Cristo nos trouxe um manual de bom viver, um código de conduta, um código de ética, um código de bom relacionamento, e a gente se diz cristão e não lê o Evangelho. Como você pode ser cristão se você não lê a mensagem do Cristo? E quando alguns que leem não são capazes de compreender, leem e não compreendem. E outros que leem, compreendem, mas não praticam. Então a gente tem aquela situação bem complexa. Uma coisa é você não conhecer como os irmãos de outros segmentos religiosos não cristãos. Outra é você ser cristão, se dizer cristão, ler o Evangelho ou não ler o Evangelho e não praticar. Aí a coisa fica mais complexa. E aí o que acontece? Resulta disso que as palavras de Jesus acabam sendo perdidas para a grande maioria dos homens. A grande maioria das pessoas não absorve, não aproveita toda a riqueza contida no Evangelho de Jesus, que como eu falei, é um verdadeiro código de ética, de conduta, de bom viver, de bom relacionamento. Se a sociedade vivesse, buscasse viver de acordo com os preceitos que estão no Evangelho do Cristo, nós teríamos uma sociedade muito mais justa, muito mais harmoniosa, muito mais fraterna. E não veríamos a todo tempo o orgulho, a vaidade, o egoísmo graçando por aí, tornando tantas pessoas infelizes. Bom, o ensino dos Espíritos, reproduzindo justamente essas máximas que estão no Evangelho de Jesus, aquilo que eu falei, o ensino dos Espíritos, o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, o ensino dos Espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, e vai desenvolvendo essas máximas de Jesus, comentando, explicando-as, e dessa forma, de uma maneira muito objetiva, muito clara, ela vai colocando todas essas máximas de Jesus ao alcance de todas as pessoas. O ensino dos Espíritos não é restrito, ele está aí, está exposto, está à disposição de qualquer pessoa que deseja conhecê-lo. Tanto que os Espíritos, eles são extremamente democráticos nas suas mensagens. Quando eles nos trazem mensagens, eles levam a todos os cantos do mundo. Eles não levaram, de repente, nem a parte norte do planeta, nem a parte sul do planeta, nem a parte leste, oeste, eles levaram em todos os quadrantes do nosso planeta. Os Espíritos começaram a se manifestar como o bem está lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, com as estrelas cadentes em vários pontos, aquela coisa, aquele prefácio lindíssimo. E justamente coloca isso. Os Espíritos, quando foi dada a ordem de Jesus para que a mensagem fosse trazida, os Espíritos começaram a, digamos assim, pipocar pelo planeta todo. Levando as mensagens a diversas regiões, pessoas que não se conheciam, diversos países e tudo mais. Então, foi uma mensagem que se espalhou, que foi observada em diversos pontos do planeta. Diferentemente de Moisés, na primeira revelação, onde somente ali aquele núcleo de judeus tomou conhecimento da primeira revelação. Na segunda revelação com Jesus, também numa região circunscrita, mas que se espalhou com a ajuda, sobretudo, do apóstolo dos gentios, que foi Paulo de Tarso, por várias regiões que não eram habitadas por judeus. Mas só que quando chegou na terceira revelação, isso foi muito mais amplo e se espalhou com muito maior profusão do que durante quando da primeira e da segunda. Então, absolutamente não foi um ensinamento que ficou circunscrito a um pequeno grupo. Então, todas as pessoas, pessoas letradas ou iletradas, pessoas crentes ou entrédolas, cristãos ou não cristãos, podem receber esses ensinamentos dos espíritos. Por quê? Porque os espíritos, como eu falei, se comunicam por toda parte. Eles vão em qualquer local. nenhum daqueles que receba esses ensinamentos diretamente ou por intermédio de outra pessoa pode dar a desculpa de ser ignorante, de não conhecer. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Por quê? Porque os espíritos falam tudo muito claramente. Não como Jesus fazia, que falava por parábolas, que usava vários símbolos para expressar as ideias, porque as pessoas não estavam aptas, na época, a receber todo aquele conhecimento de uma maneira muito aberta e transparente. Mas os espíritos nos trouxeram tudo muito, muito direto. Muito objetivo. Se nós formos ver a primeira pergunta do livro dos espíritos, que tem a base de toda a nossa doutrina, é muito claro. O que é Deus? O que é Deus? Deus é a inteligência suprema. A causa primária de todas as coisas. Ou seja, Deus é a maior inteligência que existe, a inteligência suprema, e é a origem de todas as coisas. Então, é muito claro. Muito claro. Então, ninguém pode dizer que, não é? Ah, eu não entendi, eu não entendo uma coisa ou outra, porque isso é transmitido muito facilmente. E aqueles que, eventualmente, não tivessem a capacidade de ler, mas poderiam receber mediunicamente as mensagens. Como nós vimos, às vezes, muitas vezes, situações em que médiums iletrados recebem mensagens maravilhosas. Existe um médium, ele desencarnou agora na pandemia, chamado Isoldino, se eu não me engano, Isoldino Rezende. Isoldino era um médium, era um médium que desencarnou. Isoldino era analfabeto. Era analfabeto e ele recebia muitas mensagens psicofonicamente. Isoldino criou uma rádio espírita, criou centros espíritas, tem vários livros publicados de psicofonia, fazia palestras, ensinava espiritismo, e ele era analfabeto. Então, ninguém pode ter desculpa, pretextar ignorância ou falta de instrução, ou que a doutrina espírita é complicada, é cheia de alegorias, porque isso realmente não se adequa, não se enquadra à filosofia espírita. E aí, aquele, portanto, centro espírita, escola espiritual, aquele, portanto, que não aproveita essas máximas, esses ensinamentos que nos são trazidos pelos espíritos para se melhorar. Nossa, a gente conhece tantas coisas, os espíritos nos trazem tantas mensagens, tantas orientações, tantos conselhos absolutamente claros e transparentes. Então, todo aquele que de posse desse tesouro, que são os ensinamentos espíritas, obviamente, o evangelho de Jesus, agora rede vivo, nos ensinamentos espíritas. Então, todo aquele que conhece essas máximas e que não as utiliza para se melhorar, que admira o que os espíritos dizem como coisas interessantes e curiosas, mas que não se deixa tocar por elas, e com isso não se torna mais caridoso, menos orgulhoso, menos egoísta, não se torna mais fraterno, não se torna menos apegada aos bens materiais por saber que somos espíritos imortais vivendo uma experiência temporária na matéria, mas que mesmo assim continua extremamente apegado às coisas que não têm importância alguma, como é que são as coisas materiais, as posições sociais, ao poder temporal que existe aqui na Terra, essa pessoa que sabe tudo, mas que não se modifica, ela é muito mais culpada do que um outro que desconhece tudo isso. Por quê? Porque ela tem mais meios de conhecer a verdade, porque ela conhece a verdade e mesmo assim ela não vive essa verdade que ela conhece. É por isso que normalmente eu falo que para nós espíritas a situação é bem diferente, é bem complicada, não é? Porque nós espíritas sabemos tudo, nós podemos não praticar, mas nós não praticamos não por ignorância, nós não praticamos por falta de vontade. Nós sabemos que não devemos ser egoístas, que não devemos ser maldosos, que não devemos ser como se diz, fofoqueiros, maledicentes, que não devemos ser agressivos, que não devemos ser apegados a bens materiais, que não devemos ter relacionamentos com os nossos irmãos de caminhada, que sejam relacionamentos intempestivos, relacionamentos que denotem desamor, que denotem desrespeito, falta de fraternidade, compreensão. Nós sabemos de tudo isso, mas mesmo assim nós ainda fazemos essas coisas. ninguém pode pretextar, né, ter como desculpa, sobretudo se é um conhecedor da doutrina espírita, se é um frequentador de uma casa espírita, se sempre está ouvindo palestras, se tem centenas de livros à disposição para ler, para meditar, se além disso ainda é dirigente de casa espírita, ou de dirigente de sessão espírita, se é palestrante espírita, se é orientador de grupos espíritas, não tem como, não tem como se desculpar, não tem como justificar, melhor dizendo, comportamentos menos felizes, para com os irmãos de caminhada, sejam eles espíritas ou não, Jesus nunca falou sobre isso, que a gente deveria ser bom apenas com aqueles que pensassem como nós, Jesus disse que nós deveríamos amar aos nossos semelhantes, como a nós mesmos, amar ao próximo como a nós mesmos, e o último mandamento que Jesus deixou é que os seus apóstolos amassem uns aos outros como ele os havia amado, e aí a gente pode puxar esse último mandamento de Jesus para dentro do nosso ambiente da nossa fé, né? Quando Jesus diz que vocês amem uns aos outros como eu os amei, ele estava exortando os apóstolos que tinham de uma certa forma o mesmo pensamento, a mesma fé, que eles deveriam ser ainda mais mais unidos, mais unidos entre si, por quê? Porque eles dividiam a mesma fé, haviam sido discípulos de Jesus, então, eles estavam ali dentro do mesmo ambiente, com os mesmos objetivos, e infelizmente nós vimos isso, né? Não apenas dentro das casas espíritas, mas dentro de outros segmentos religiosos que os próprios profitentes daquela fé não se entendem. E mesmo tendo o mesmo objetivo, não se amam, né? Então, é muito complexo, né? Quando a gente olha pra isso e a gente vê, nossa, eu sei tudo, eu conheço todos os caminhos do evangelho, eu conheço todas as coisas e mesmo assim eu continuo com o meu egoísmo, com o meu orgulho, com a minha vaidade, com o meu desejo de poder, não é? Com os meus pensamentos menos felizes a respeito dos meus companheiros de caminhada, eu continuo querendo mais destruir do que construir. Então, é muito sério o tipo de comprometimento que a gente acaba assumindo, porque quando nós chegarmos na verdadeira vida, como diz aqui o título do nosso estudo de hoje, muito se pedirá, ele que muito recebeu, e nós espíritas recebemos e continuamos recebendo a cada dia muito, muito mesmo, né? E aí ele fala um outro ponto que é muito interessante, que serve a maioria de nós, que somos médiums, ele diz o seguinte, os médiums, os médiums que obtêm boas comunicações são ainda mais sensuáveis, né? Por quê? Porque se eles recebem boas comunicações dos espíritos, né? E ainda persistem fazendo mal, ainda persistem cometendo atitudes em total desacordo com o evangelho do mestre, daquilo que eles aprendem, que os espíritos dizem pra eles, né? Eles estão escrevendo, como você está dizendo aqui, a sua própria condenação, né? E estão cegos muitas vezes pelo orgulho, pela vaidade, né? E não enxergam que é a eles que os espíritos estão se dirigindo quando ditam determinadas mensagens. Eu gosto de lembrar o seguinte, que quando um médium está dando uma psicofonia, quando um palestrante está falando, quando um orientador espírita está fazendo um estudo e tudo mais, os ouvidos que estão mais próximos da sua boca são os seus. São os seus. Então, a gente tem que ver que, em primeiro lugar, tudo aquilo que a gente está falando, que a gente está apresentando para as pessoas, em primeiro lugar, serve para nós. Não é para os outros. Serve para nós. Mas nós temos a tendência de achar que o que nós estamos falando não é para nós, é para os outros. É para os outros. E aí é que está o nosso erro. Que o nosso orgulho não deixa que a gente perceba que aquela lição vem para o primeiro lugar para nós. e aí vem a gente tomar para si mesmo essas lições que a gente escreve, que a gente dá psicofonia e tudo mais. Ou até mesmo que a gente pode estar lendo, a gente lê sempre uma página de ambientação, a gente lê um trechinho do evangelho antes das palestras, antes dos estudos, antes das sessões espíritas públicas e tudo mais. E aí a gente não toma aquelas leituras como se fosse para nós. Mas a gente sempre acha que é para alguém mais, não para mim. Não, eu não. Isso não é para mim. A gente tende a aplicar aquelas lições para os outros. E aí é que a gente confirma o que Jesus falou. Vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. E a maior dificuldade para nós fazermos a nossa reforma íntima é justamente a ilusão de que não temos nada para consertar, que está tudo ótimo, que nós estamos muito bem, que não tem nada que consertar, não sou eu que preciso me modificar, são os outros. E aí a gente vai e volta para aquela frase de Jesus também, se fossem cegos não teria esse pecado. Isso Jesus quis dizer o quê? Que a culpabilidade de cada um está na razão direta das luzes, ou seja, dos conhecimentos que a pessoa tem. Então, você, palestrante espírita, orientador espírita, dirigente de sessão espírita, trabalhador espírita, médium, né, se você tem todo esse conhecimento e mesmo assim você continua agindo em franca contradição com aquilo que você diz e que você conhece, nós, se fazemos isso, nós somos muito mais culpados do que qualquer outra pessoa. E aí a gente vai lembrar dos fariseus, né, que tinham a pretensão de ser, e na verdade eles eram as pessoas mais esclarecidas lá da nação judaica, mas eles eram muito culpados, né, porque diante de Deus eles eram aqueles que haviam recebido muito, né, que haviam recebido muito, que tinham muito conhecimento, mas que não vivenciavam aqueles conhecimentos e não buscavam através daquelas orientações, daquele conhecimento recebido, aplicar aquilo nas suas vidas e se tornar pessoas melhores, né, eles não buscavam isso, ou seja, eles usavam aquele conhecimento, aplicavam sempre aos outros, como se eles fossem perfeitos, e é justamente esse erro que nós não podemos perpetuar em nós, nós espíritas não podemos ser os fariseus modernos, né, não podemos ser os fariseus modernos, nós precisamos efetivamente buscar, né, aplicar todo o conhecimento espírita para nós mesmos, não para os outros, mas para nós, né, e aí aqui Kardec conclui dizendo o seguinte, que exatamente isso se dá hoje em dia, né, com os espíritas, que a gente pode até chamar, né, alguns espíritas, né, de fariseus modernos, como eu disse, aos espíritas, a nós todos, muito será pedido, porque, como eu disse, nós recebemos e continuamos recebendo a cada dia, muito, do plano espiritual superior, com as psicofonias, as psicografias, as sessões mediúnicas, onde os espíritos desencarnados se apresentam e relatam as suas dores, alguns até mesmo elaboraram nos arraiais espíritas e não fizeram o que deviam fazer e estão amargando dores, né, no plano espiritual, então os exemplos são imensos, né, então nós temos tudo a nos alertar e só permanecemos no erro se nós quisermos, né, ou só permanecemos no erro por que queremos, melhor dizendo, né, ou seja, a gente não aproveita tudo isso para a nossa reforma, para a nossa melhoria, então o primeiro cuidado que todo espírita sincero, que todo espírita verdadeiramente sincero deve ter, né, é o de atribuir os conselhos que os espíritas dão em primeiro lugar a ele mesmo, né, nós temos que olhar aquilo, o que que isso aqui pode ter a ver comigo, o que que essa mensagem aqui pode ser, digamos assim, que essa carapuça pode servir para mim, né, então a partir do momento que nós temos a humildade de ver todas as leituras, né, as palestras, os estudos, as comunicações psicofônicas ou psicográficas e atribuirmos aquela mensagem, aquela orientação para nós em primeiro lugar, a partir daí a gente vai começar realmente a trabalhar verdadeiramente na nossa reforma íntima, né, e aí concluindo o nosso estudo de hoje, diria que o espiritismo vem multiplicar, vem multiplicar o número dos chamados, né, lembrando que Jesus falou, né, muitos são os chamados, ou seja, a mensagem está aí para todo mundo, mas poucos são os escolhidos, ou seja, muitos conhecem a mensagem, mas poucos são aqueles que a absorvem e a vivem, né, então o espiritismo vem multiplicar o número dos chamados e pela fé que o espiritismo nos faculta, ele irá também multiplicar o número dos escolhidos, que a paz do Senhor esteja com todos. Graças a Deus. Obrigada, minha irmã, por seu estudo, que muito nos veio alertar, né, para a nossa responsabilidade enquanto espíritas, enquanto cristãos. Vamos nos preparar agora para a irradiação. graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, Pai amado de infinita misericórdia, aqui estamos nós a implorar o vosso amparo e a vossa proteção para toda a humanidade. Que haja paz, Senhor. que os homens se reconheçam como irmãos, que percebam a inconsequência dos conflitos armados que só nos trazem dores, sofrimentos, luto. Jesus amado, médico dos médicos, cuida de todos nós, ajuda-nos a seguir os teus caminhos, a seguir os teus ensinamentos, a não proclamarmos só de boca que és o nosso Senhor amoroso e terno, mas que queres a nossa adesão completa ao teu projeto de amor. Ampara-nos nessa caminhada, Mestre amado. Doutor Bezerra de Menezes, cujo nascimento lembramos hoje olha por todos os enfermos que onde houver uma lágrima sendo derramada por doença, por angústia, por medo, que haja um falangeiro vosso infundindo fé, confiança, esperança em dias melhores e que Maria de Nazaré possa nos ajudar a chegarmos até Jesus. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pedimos agora o nosso irmão Eduardo que faça a prece pelos desencarnados. graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai de bondade infinita, Jesus, nosso mestre, Francisco de Paula, nossos irmãos trabalhadores da seara de Jesus, Francisco de Paula. Unidos num só pensamento, estamos aqui para pedir pelos nossos irmãos que já retornaram à verdadeira vida e que se acham ainda em perturbação, ainda não encontraram a paz, ainda não encontraram a tranquilidade, ainda lutam com os confrontos das verdades que surgem após chegarmos na verdadeira vida. Pedimos, Pai, todos eles recebam bastante incentivo, bastante instruções, intuições, para que possam sair dessa situação logo, que possam se encontrar e que possam dar seguimento à vida, avaliar seus erros, enfim, fazer aquilo que todos nós devemos fazer que é cumprir a vontade de nosso Pai Celestial. Obrigado, Senhor. A graça de Deus, Jesus e Francisco de Paulo. Agora pedimos a nossa irmã Isabel que faça por nós a prece de agradecimento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Gratidão, Pai amado, por mais essa noite de estudo. Que possamos colocar em prática todos os ensinamentos, que as palavras do nosso Mestre Jesus não fiquem perdidas. Que o amor, que a caridade, que a solidariedade sejam levados a todos os nossos irmãos de caminhada. Que possamos esquecer o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Que a nossa irmã hoje nos falou tanto sobre isso. Que muito será cobrado a quem muito sabe. E nós, como espíritas, temos que praticar os nossos, no nosso dia a dia, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Gratidão, gratidão por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos essa noite aprendendo tanto. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. E assim, com os nossos corações cheios de alegria e de paz, nós encerramos a nossa reunião da noite de hoje agradecendo tudo que nós recebemos. Fiquemos com Deus. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula e gratidão também ao nosso querido Pai Jacó e pedimos que fiquem um pouquinho mais para ouvirem o boletim da nossa casa. Tia Leia, você pode ler o boletim? Tia Leia? Oi, fui procurar. Vamos lá. A congregação precisa da sua ajuda. Estamos enfrentando tempos desafiadores com muitas famílias em situação financeira difícil, assim como muitas casas espíritas. E a congregação está passando por dificuldades financeiras e precisa de sua ajuda para continuar dando assistência aos vovozinhos no lar de Francisco e aos nossos assistidos. Contribua de qualquer forma, que seja com alimentos não perecíveis e que sua doação ou a sua doação pode ser financeira. Prece e vidência. A congregação já reiniciou a marcação de prece e vidências. A prioridade será daqueles que haviam marcado prece e vidência a partir de 13 de março de 2020. quando a casa fechou em razão da COVID-19. Procure a recepção para remarcar e obter mais informações. Os médios também poderão marcar suas pressas aqueles que já estavam marcados desde aquela época. E o Bazar da congregação já reiniciou as suas atividades no dia 3 de agosto. E também foi reiniciada as seguintes sessões públicas presenciais. Terça às 9 às 15 e 20 horas. Quarta-feira às 9 horas no térreo e também no segundo andar no mesmo horário. Quinta-feira às 15 e 20 horas. Sexta-feira às 15 e 17 horas. Domingo às 15 e 30 todas no salão do segundo andar. E uma nova sessão foi reiniciada no dia 3 de agosto na quarta-feira às 17 horas. Torne-se sócio da congregação. Contribua com qualquer valor para a manutenção da nossa atividade, principalmente do Largo Francisco. Procure a tesouraria. Médios voluntários, venha fazer parte da equipe de atendimento ao enfermo. Os interessados devem entrar em contato com o Mário Hugo pelo telefone 988999931. E o enxoval de bebês já retornou a esses trabalhinhos e o cadastramento da gestante pode ser feito todas as terças-feiras das 14 até as 17 horas. Documentos necessários, RG e o cartão do SUS. Agradecemos a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido. As entregas são feitas na congregação. Estamos ainda com a campanha do Inverno Solidário e doaremos cobertor às crianças da evangelização e das crianças assistidas. As doações podem ser feitas através de um depósito em qualquer conta da congregação, enviando o comprovante para o WhatsApp 971339513. Ou, se preferir, pode levar o cobertor para entregar na congregação. As cestas básicas, continuamos com o nosso trabalhinho de cesta básica e para compor essas cestas, que são mensalmente entregas às crianças e aos assistidos, as doações podem ser feitas também de duas maneiras. Através de um depósito em qualquer valor, em uma das contas da congregação, enviando o comprovante para o mesmo WhatsApp 971339513, ou, se preferir, ir diretamente na congregação. Estamos precisando de feijão, arroz, café, leite, pó, qualquer alimento não perecível. Lar de Francisco, os nossos idosos necessitam de terapeuta ocupacional. agradecemos a doação de gás, algodão, atadura, pomada dersane, fraldas geriáticas de tamanho G, EG e XG, preferencialmente da Big Frau, mas pode ser de outra marca, tá? E de luvas de látex tamanho M e G, roupa íntima G e EG, feminina e masculina, esparadrapo de micropórdia. As entregas podem ser na congregação ou diretamente no Lar de Francisco, na rua Filgueiras Lima, 99, no Riachoeira, no horário de 10 até às 16 horas. Assim, estamos felizes e uma boa semana para todos. Que Francisco de Paula nos ilumine sempre. Beijos!